Peço importante a compreensão de todos ao comparecimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal e democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a intervenção com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa Secretaria. De forma que a lista de inscrições para os debates encontre-se sobre a mesa, os deputados que desejaram fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo ou interpelar de igual tempo para responder, facultado da réplica etrônica, pelo mesmo prazo. Verdade, orador, interpelar qualquer dos presentes. De forma que não haverá parte durante a exposição do convidado. De forma ainda que o parlamentar que o seguinte expositora apresentou suas exclusas e não poderá participar dessa audiência. O senhor, presidente do Conselho de Habilitagem de Futebol, senhor Antônio Pereira da Silva, comunica aos expositores que temos um cronômetro em nosso plenário para que possa ser orientada quanto ao tempo de sua exposição. Passa a palavra ao senhor presidente da Associação Nacional de Deputados do Futebol Brasileiro, Marco Antônio Martins. Vossas Excelências com a palavra. É 20 minutos, podendo ser prorrogado. Antes, gostaria de fazer uma observação que o objetivo dessa nossa audiência pública, ela retroage há quatro anos, quando nós apresentamos o projeto de lei, aqui, visando a profissionalização do arco do futebol brasileiro. Na época, tivemos várias audiências públicas, visitamos vários estados, avançamos bastante. Esse entre foram apresentados inúmeras outras propostas, e acabou a Câmara dos Deputados, depois de fundir com vários outros projetos e iniciativas, aprovamos, inclusive incluindo a penalidade para o árbitro quando cometer equívocos ou erros durante a condição, a qualidade de árbitro de juízo de futebol nas partidas. Lamentavelmente, o Senado tirou a penalidade e que não agradou aqui a Câmara dos Deputados, pelo menos aqueles que se dedicam mais à área do futebol. Aqui nós temos várias pessoas que conviveram com isso. Para nós, somos apenas torcedores. Temos o Romário, que é um dos craques de futebol mundial e, para nosso orgulho, é da nossa comissão. Temos o José Rocha, que foi presidente do Clube Vitória, é da Bahia. Temos o Leite, que foi goleiro do Grêmio, que também é autor de requerimento. Temos o Popó, que é do Boxe, mas também é da nossa comissão. E uma comissão de 40 membros, são 21 suplentes e 21 suplentes. São 42 deputados que compõem. Então, o nosso objetivo é o quê? É fazer com que realmente haja a profissionalização da arbitragem do futebol no Brasil. Eu conheço o nosso partido no seguinte princípio. Os jogadores são profissionais, funcionários de clubes profissionais. A imprensa que dá cobertura profissional envolve muito dinheiro. É uma empresa, um clube de futebol. E não justifica que nós temos o árbitro ainda amador. Com todo o respeito, sabemos de bons árbitros que nós temos. Sabemos de que corre na veia, é árbitro porque gosta, como nós fazemos política. Mas o torcedor, apaixonado, merece. Nós temos árbitros que se dediquem exclusivamente à arbitragem. Então, dito isso, passo a palavra ao nosso convidado. Agradecemos a presença. Estamos aqui também para trocar ideias. Não é nada acabado e definido. Vamos se unir com a palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o deputado Edir Inbenz, que é da minha terra, de Santa Catarina. Quer dizer que nós estamos lá? Nós somos nativos de lá. Ele é do sul do estado e eu da capital. Cumprimentar também o deputado Romário. Queria dizer que hoje nós temos aqui o árbitro que apitou o jogo quando o seu fez o gol viu. Deu a penalidade que proporcionou o gol mil, que é o Juliano Bozzano. Merece uma foto depois. Ele já parou e o Juliano que apitou. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em alguns jogos do Romário. E ele, na arbitragem, tem o conceito de ser um dos jogadores que sempre respeitava a arbitragem. Por isso, a gente fica contendo com a sua presença aqui, porque sei da preocupação, provavelmente, que o senhor tenha em relação à arbitragem, em relação ao futebol, e do movimento que o senhor tem em futebol e está aqui hoje. Cumprimentar também aos nossos representantes da arbitragem, que estão aqui, o presidente do sindicato de São Paulo, o presidente do sindicato, o Arthur Alves Júnior, o presidente do sindicato do Distrito Federal, o Jamiro, o representante do sindicato de Goiás, o Giovanni, que está por aqui, e o nosso árbitro FIFA, o Hilton Pereira Sampaio. Só dizer que, realmente, a importância, o que a gente entende é a arbitragem, a importância que a gente dá para a arbitragem, a gente fez questão de estar aqui presente por causa disso. Eu acho que quem está aqui presente é porque, realmente, está preocupado com a arbitragem brasileira. Então, por isso é que a gente está aqui presente. Porque a gente se preocupa com a arbitragem brasileira e com o futebol brasileiro. Então, a arbitragem brasileira tem vários problemas e várias situações que a gente tem que resolver e, por isso, a gente está aqui hoje. Só vou fazer um histórico, rapidamente, de como está a situação jurídica do árbitro hoje no Brasil e falar sobre o projeto que o deputado Edinho Bencho comentou aqui, desde quando ele nasceu aqui no Congresso Nacional. Na realidade, o projeto de profissionalização, ele nasceu na CPI do futebol em 2001. Foi o entendimento da CPI do futebol, a necessidade da profissionalização do árbitro para que ele tivesse uma independência maior e ficasse livre de pressões e que ele próprio tratasse da arbitragem. O projeto, na realidade, tinha a essência de que se fizesse com que o árbitro tratasse da sua própria gerência no futebol. Ele foi feito com seis artigos à época, foi aprovado no Senado Nacional em 2002 e foi encaminhado à Câmara dos Deputados em 2002, ficando até 2012. No ano de 2012, em dezembro de 2012, houve, nesse decorrer de dez anos, um projeto do deputado Edinho Bencho, que foi apensado ao projeto original do Senado Federal. E esse projeto, em 2012, se aprovou na Câmara o projeto original com o substitutivo do deputado André Figueiredo, criando a cláusula de penalização na arbitragem, que já havia no Estatuto de Torcedor, de até dois anos de reclusão e com multa. Essa foi aprovada na Câmara dos Deputados em dezembro de 2012, voltou ao Senado. No Senado se entendeu que essa cláusula, que esse artigo de penalização, era inconstitucional e foi retirado. E aprovado há um mês atrás, na realidade, no dia 10 de outubro de 2013, foi aprovado o projeto original do Senado Federal de 2002, com o veto, que foi também aprovado o veto da Presidenta Dilma, no artigo terceiro, que falava que a arbitragem iria ser regida por regulamento próprio. A retirada desse artigo acabou causando um problema muito grande, porque a gente caiu num limbo. Porque hoje os artigos da Lei Pelé, Lei Pelé e Estatuto de Torcedor, são mais ou menos 12 artigos, e a gente caiu nisso e na CLT. Desses 12 artigos, 10 são prejudiciais, não prejudiciais, 10 são artigos que obrigam a arbitragem, e 2 são direitos à arbitragem. Nesses dois artigos que são direitos à arbitragem, são os dois que não são cumpridos. Como, por exemplo, a prévia remuneração. Isso não acontece no futebol brasileiro, acontece em algumas federações, mas na grande maioria das federações, a gente vê árbitros que não recebem. No próprio Campeonato Brasileiro, nós tivemos estados, onde o árbitro pagou a passagem do próprio bolso, viajou, apitou o jogo e não recebeu nem o reembolso da passagem. Então, é um artigo que não é cumprido. Nós temos outro artigo, que é o 88 da Lei Pelé também, onde fala que quem fornece a arbitragem às competições são as associações e os sindicatos. Também não é cumprido, porque hoje a gente sabe que as federações e a confederação têm quadro de arbitragem, elas remuneram, elas oferecem o uniforme, elas punem, tudo isso gerando um vínculo. E no seu artigo 88, parágrafo único, diz que as entidades administrativas do desporto não terão vínculo, que os atos não terão vínculo em pregatice. Sim, elas remuneram, elas escalam, elas punem, elas têm quadro de arbitragem, mas elas simplesmente dizem que não temos vínculo com vocês. Então, o árbitro é totalmente dependente dessa situação. Então, o que é que a Associação Nacional pede e que os árbitros querem? Nós queremos independência. Nós queremos legislação que trate de nós mesmos, que nós cuidamos de a gente mesmo. Nós temos capacidade para isso, para nos organizarmos e oferecermos a arbitragem. Nós não queremos subserviência. Nós queremos, sim, os atletas cuidem dos atletas, as federações e as confederações cuidem do futebol, e nós cuidamos da arbitragem, para ter uma independência maior. Como eu falei para vocês, nesses artigos, existe, agora há pouco tempo, foi incluído no Estatuto Torcedor, mais um artigo, o artigo 62, que prejudica mais uma vez a arbitragem. Não se inclui na legislação artigos favoráveis à arbitragem. Só se incluiu agora o artigo 62, que diz o seguinte, o Estatuto, o artigo 62, se eu só pegar aqui, ele está aqui, ele diz o seguinte, ele diz que os árbitros e seus assistentes terão que seguir o regulamento imposto pelas confederações e pelas federações. Então, o que é que ocorre? Não se tem um vínculo, não se tem o retorno, mas se tem toda uma legislação que se leva a obedecer e a ficar no cabresto dos dirigentes. Então, isso é o que a gente não quer. A gente quer uma independência, a gente quer uma delegislação. A gente não está pedindo favor, a gente não está pedindo nada mais do que um direito do árbitro em se auto-organizar. Esse é um pedido que a gente faz. A profissionalização que saiu foi cinco artigos. Com o veto do artigo 3º, realmente a gente ficou numa dúvida muito grande. E há necessidade, preemente, de se fazer uma regulamentação da arbitragem brasileira. O projeto que está aí colocado para a arbitragem brasileira não adianta. Ele não vai avançar mais. É um projeto defasado. É uma coisa que vem há muito tempo sendo tocada. Não adianta se criar uma lei, se não criar mecanismos. O poder financeiro é muito alto em cima da arbitragem. É muito difícil se ter um controle sobre os árbitros. O país é um país continental. continental. Nós temos que avançar num regulamento próprio para a arbitragem. Isso é o fundamental. Como eu disse para vocês, alguns pontos eu vou dizer agora e vou abrir para alguns questionamentos. O que é que eu vou dizer para vocês? Independência é o que nós queremos. O pano de fundo disso tudo aí está na independência de que a gente querer nos organizarmos. Nós já somos organizados, mas queremos o poder de autorregulação que é o que o mercado pede ou é o que o governo hoje em dia fala como o argumento para o veto do artigo 3º é esse é que o governo não deve interferir nas relações trabalhistas e que deve deixar as partes da negociação. Então, só que a gente está sem legislação a nosso favor para cumprir. A não ser a CLT e aí a gente vai para a justiça comum, vai para a justiça do trabalho e isso não vai resolver o problema de imediato que é o problema que a gente tem. Para citar um exemplo para vocês que é muito claro a Constituição Federal no seu artigo 5º ele cita o direito de imagem. Os jogadores no Estatuto do Torcedor e na Lei Pelé está bem claro o direito de imagem que eles têm 5% da participação da venda para as televisões. Com o árbitro não acontece isso. A Constituição Federal no seu artigo 5º diz que o direito de imagem é inviolável é pessoal e no nosso caso muitas entidades vendem o nosso uniforme vendem patrocínio na camisa e o árbitro de futebol não tem retorno nenhum em relação a isso. O direito de imagem é líquido e certo. Foi colocado para os jogadores está lá para os atletas para a gente nada. Então eu usei isso só como exemplo e várias outras situações do sorteio nós temos o sorteio hoje que veio para o sorteio é o bem do futebol brasileiro o sorteio hoje nós temos o sorteio de dois árbitros onde se escolhe dois árbitros para ser sorteado por uma partida isso define o que? Vai definir o que? O sorteio hoje os dirigentes de futebol defendem o sorteio a arbitragem é contra o sorteio então quando quem escala defende o sorteio alguma coisa está errada então o sorteio hoje muita gente se esconde atrás do sorteio ah, aconteceu outro sorteio mas acontece para dois árbitros o que é que vai definir duas pessoas no universo então vamos lá vamos colocar os 400 600 e pouco dentro de um balaio e vamos tirar o nome lá de quem vai apitar isso é sorteio para mim agora pré-definir dois e fazer um sorteio desses dois isso não se considera um sorteio e é prejudicial a arbitragem porque ele não tem uma continuidade a gente sabe que muitas federações fazem sorteio outras não fazem então é outro artigo que não é cumprido da lei e se é cumprido ele é cumprido de forma errada e é totalmente contra porque é a única categoria que tem sorteio nós temos vôlei nós temos futebol de salão nós temos outra modalidade e o futebol tem o sorteio que é um disparado porque tu não consegue dar continuidade na preparação então são artigos são uma legislação totalmente atrasada e o que a gente só está pedindo é o seguinte que se regulamente é o pedido que a gente faz eu vou deixar a palavra aberta e é isso que nós pedimos nós pedimos só que regulamente e a independência da arbitragem brasileira com a palavra com a palavra o deputado Romário boa tarde presidente boa tarde Ana Cátia boa tarde senhor Marco Antônio Martins deputados deputados e a todos aqui presentes fazer uma saudação especial aí ao ex-árbitro Juliano Bozzano obrigado pela presença que me deu a honra de ter apitado aquele pênalti para eu ter feito o gol meu e foi pênalti mesmo só para reafirmar aqui esse árbitro é um dos melhores que eu já vi senhor Marco Antônio Martins eu ouvi aqui as suas ponderações e colocações e eu acho realmente acho não acredito que elas são pertinentes eu junto com o deputado Edinho José Rocha e outros companheiros aqui a gente vem conversando muito debatendo sobre esse tema de arbitragem no Brasil há algum tempo com alguns deputados a gente fala mais do que outros mas esse tema já é um tema bastante comentado aqui na casa pelo menos desde quando eu cheguei aqui que é começou desde 3 de fevereiro de 2011 nós acompanhamos hoje no meu caso como deputado essa arbitragem que existe hoje no Brasil e eu posso afirmar que ela é uma arbitragem tecnicamente falando apesar de eu nunca ter sido árbitro mas eu por ter jogado alguns anos tenho essa experiência de que é uma arbitragem muito ruim eu acredito a essas falhas e a esses erros que a gente vem acompanhando ao longo desses anos e ao longo desses jogos como por exemplo falta de capacitação desses profissionais eu não estou aqui para infelizmente encontrar a solução para isso mas uma opinião que eu acredito que poderia ser bastante interessante é que na minha opinião particular enquanto essa comissão de árbitro pé abaixo da instituição chamada CBF na minha opinião as coisas elas não vão andar de acordo como elas tem que andar e infelizmente por estar envolvida com essa entidade que na minha opinião particular ela é uma entidade bastante corrupta e negativa para o nosso futebol acaba indiretamente ou melhor diretamente influenciando também no que se refere a arbitragem do nosso país só citou aqui três situações que são interessantes a independência o direito de imagem e o sorteio é uma coisa bastante interessante o que o senhor acabou de dizer eu já tinha ideia disso que vai ter um sorteio de uma final de qualquer jogo são colocados apenas dois árbitros para ser sorteado um dos dois esse é um sorteio meio estranho né e exatamente esses dois árbitros são escolhidos pelas pessoas que fazem parte lá da da cúpula ou melhor do cartel da da CBF talvez aí desses três itens o que eu não concordo cem por cento mas é um direito em relação ao direito de imagem a respeito é um direito de vocês vocês têm na minha opinião o direito de conquistar isso já que vocês com certeza parecem até mais do que qualquer outro jogador se você for fazer uma uma reflexão o quanto o árbitro aparece numa sua imagem aparece no jogo dependendo do jogo talvez dependendo do árbitro ele apareça até mais do que qualquer outro jogador e o mais importante dessas colocações aí foram essa independência eu acredito que para vocês se tornarem definitivamente independente vocês têm que ou melhor nós aqui dessa casa temos que dar um suporte a vocês para que vocês realmente possam ser independente através de uma de uma lei nova ou modificar que existe porque na minha opinião realmente hoje como é feita como é é tocada a arbitragem do futebol brasileiro é realmente lastimável ver algumas atuações de alguns árbitros e atuações dessas desastrosas que acabam passando impunes ou quando são punidos são punidos da menor forma possível o árbitro é com certeza dentro de um de uma partida de futebol ou de qualquer outro esporte uma autoridade a maior autoridade e tem uma uma importância muito grande na sua participação e eu vejo que por esse lado ele tem que ter na minha opinião muito mais concentração e tentar dentro do possível é claro errar menos do que os outros que estão no caso especificamente do futebol do que os outros 22 jogadores que estão ali então para isso eu acredito também que esse suporte tem que ser dado e essa capacitação também tem que acontecer não sei dizer exatamente se existe por parte da Associação Nacional de Hábitos do Futebol esse tipo de trabalho principalmente para para com os mais novos mas se não existe eu creio que seja importante que aconteça infelizmente num país que a gente vem acompanhando tudo que se refere ao futebol a sua maior entidade que é a CBF ela é a entidade muito desacreditada uma entidade que definitivamente os seus administradores tanto os anteriores como esses agora do presidente o seu vice e alguns diretores realmente não tem comprometimento com o que é de positivo e de mais importante para o o andamento do nosso futebol os interesses ali são na minha opinião totalmente contrárias e avessas do que realmente teriam que ser mas eu posso me colocar aqui inclusive à disposição dos senhores para que a gente possa regulamentar ou regularizar ou refazer ou fazer uma lei nova para que os árvores tenham principalmente independência eu acredito que essa é a palavra chave nesse momento para a melhora da qualidade da arbitragem do futebol brasileiro porque volta a colocar você sempre prolixo em relação a isso enquanto a arbitragem do futebol brasileiro estiver abaixo vamos chamar das asas com todo respeito da CBF as coisas na minha opinião elas não vão andar como elas deveriam andar devem andar e vocês consequentemente não terão a independência que vocês tanto querem e que vocês tanto na minha opinião merecem para que novas atitudes possam acontecer dentro da nossa arbitragem hoje aqui nessa audiência pública estavam outros estariam poderiam ter que estar aqui outras duas pessoas convidadas que um é o Flávio Sbeiter que é o presidente do FTJD Supremo Tribunal dos Justiços Desportivos e o outro é o senhor Antônio Pereira da Silva que é o presidente do Conselho de Arbitragem da CBF mais uma vez a CBF não comparece aqui numa audiência pública onde que o objetivo dessas audiências tem sempre a posição de querer da gente aqui deputado querer dar alguma opinião ou ajudar em alguma situação para que a melhora do futebol brasileiro aconteça mas infelizmente aqueles que realmente tinham que na minha opinião como o senhor de estar aqui e participar infelizmente não estão e o debate acaba não sendo totalmente completo como ele teria que ser mas me coloco à disposição da arbitragem brasileira principalmente no que se refere a tirar essa arbitragem brasileira das mãos da CBF para ajudar na que tudo aquilo que for possível e necessário da minha parte muito obrigado parabenizar aí o meu colega amigo e hoje presidente da mesa a todo o requerimento deputado Edinho um beijo por essa grande contribuição aí para o futebol trazer esse debate que é um debate realmente de grande importância para esse momento que nós estamos vivendo muito obrigado pela presença aí do seu Marco Antônio Martins e mais uma vez agradecer a presença aí do do ex-argo do Juliano Bozano muito obrigado aí um abraço fiquem com Deus gostaríamos de agradecer a participação do deputado Romário e fazendo justiça sempre apoiou a nossa iniciativa colaborando com sugestões que é uma indignação do povo brasileiro do torcedor enfim tem alguns amigos jogadores já comentei isso em outra oportunidade mas aproveitar com a presença do meu coestaduano aqui tem jogador que se preocupa mais com o árbitro do que o time adversário que lançaram se uma foto vai ser expulso qual a interpretação do árbitro daí a razão de termos mais pessoas habilitadas capacitadas do que o Romário Romário também ficou ausência eu quero aqui dizer que Cláudio Freitas incumbiu-me o presidente da Casa CBF e informaram que infelizmente não terá como atender o convite face a compromisso assumido anteriormente não justifica meu pai mencionou muita coisa uma das coisas que ele dizia o seguinte os ausentes nunca tem razão vamos tocar o barco sem ele daqui pra frente perdeu foi a oportunidade de vir aqui da sua interpretação também quanto a modificação a rever ou modificar ou atualizar eu havia comentado antes aqui com o presidente deputado Romário e já nos colocando à disposição pra de repente nós rever a lei fazer outra lei e fica aqui uma sugestão já que os três deputados presentes deputado José Rocha e também o deputado Romário pra nós encabeçarmos aqui os três juntos com certeza contaremos com o apoio dos demais membros da comissão você não gostaria de falar alguma coisa? não eu concordo plenamente com as suas palavras com a palavra o deputado José Rocha deputado Edinho Bench que preside essa reunião como ator do requerimento quero cumprimentar o senhor Marco Antônio Martins presidente da Associação Nacional do Zaf Futebol ANAF senhoras e senhores deputados eu também quero parabenizar a vossa excelência Edinho por ter nos proporcionado essa pauta importante trazendo aqui o presidente nacional da entidade de arte de futebol eu que quando fui relator da alteração da lei Pelé tivemos aí a oportunidade de aqui trabalhar juntamente com a ANAF e conseguimos colocar na lei Pelé a participação de um representante da ANAF no Superior Tribunal de Justiça Esportiva e nos tribunais regionais isso acho que foi um grande importante na representatividade da ANAF até então carente dessa representatividade eu diria que os árbitros tiveram já um grande avanço na regulamentação da sua profissão recentemente sancionada pela presidenta Dilma Rousseff quando reconhece a profissão do arte de futebol que será regulada pela pela lei que regulamenta essa essa profissão eu acho que já é um grande avanço meu caro presidente o que vossa senhoria busca é a independência é da da dos personagens da arbitragem eu acho que isso é realmente um um objetivo eu apoio totalmente e acredito que depende mais da dos árbitros em conseguir essa dependência do que de uma lei desta casa eu acho que essa independência é a dependência que a classe tem que buscar ela tem que sair dessa dependência da CBF como aqui diz o deputado Romário para se impor como uma agora que está regulamentada como uma profissão que seja totalmente independente da da CBF de qualquer outra entidade de representação das entidades esportivas eu acho que aí cabe mais aos próprios profissionais da entidade buscar essa independência porque não haverá partida de futebol sem o árbitro se o árbitro é procurar se organizar independentemente de uma lei de uma de um dispositivo nesta casa eu acho que a classe conseguirá porque na medida em que vocês não dispuserem a arbitrar qualquer jogo o jogo não poderá acontecer então eu acho que aí está muito mais na organização e na liderança da classe que de qualquer outra certamente que aqui a casa pode apoiar um movimento nesse sentido de poder reforçar essa essa independência com algum dispositivo legal que possa ser votado nessa casa agora eu só para descontrair eu queria perguntar ao presidente quantas vezes na estatística o Romário foi expulso e o Delay durante essa vida deles aí por se for o Romário não tenho lembrança o Delay já não é mais da minha época eu era torcedor ainda na época do Delay o Romário eu peguei que eu lembre eu acho que o pessoal que está aqui alguém o Jami que é da época mais Juliano acho que uma vez ou outra acho que uma vez bem o atleta Romário ele era muito disciplinado extremamente disciplinado o Delay tinha suas peculiaridades o Delay a gente não entra nesse detalhe porque o Delay tem um histórico já um pouquinho mais complicado agora o Romário não é como mesmo o Romário ter sido expulso uma vez eu me lembro que muitas das vezes a gente trabalhando em jogos dele ele dizia o seguinte chegava pra gente pra reclamar quando ele reclamava ele dizia pô você não acha que aquilo lá foi pênalti aí a gente dizia pra ele não, não foi aí ele assim então tu não risco então tá tudo bem e o jogo seguia entendeu? porque ele sempre ganhava é craque o perna de pau é que incomoda muito agora presidente me permita discordar da questão do direito de imagem eu acho que o direito de imagem ele hoje é um direito do atleta de futebol se nós formos estender este dia de imagem para o árbitro que eu não vejo nenhum é um sentido aí o Gandula vai querer ter o seu direito de imagem a Tocida vai querer ter o seu direito de imagem porque estão todos sendo filmados estão todos sendo transmitidos ao vivo durante o espetáculo então eu me permita com toda a vênia aí discordar dessa colocação dessa colocação de você porque o Gandula também é um profissional o Gandula é um profissional ele é um profissional lá que está pegando a bola entregando entendeu? entendeu? e me permita discordar agora o que precisa eu concordo com o deputado Romário é uma preparação melhor dos árbitros eu acho que nós temos aí a cada jogo reclamações as mais diversas possíveis de erros que são visivelmente mostrados aí não só na televisão mas quem está presente observa observa da falta do preparo do árbitro para não cometer esses erros e talvez eu não sei se isso seria possível eu acho que aí seria não via arbitragem mas ou talvez via a própria associação dos árbitros era um critério com os árbitros de tantas faltas aquelas um atleta que cometesse três faltas seguidas mesmo que essas faltas não fossem faltas assim gravosas que essas uma falta já é gravosa mas que ela não fosse tão gravosa assim que tantas faltas três, quatro ali correspondesse a um cartão sei lá vermelho um cartão amarelo quer dizer se tivesse critérios nesse sentido então aí nós teríamos mais uma uniformização na atuação dos árbitros e nessa atuação tantas faltas que responderia independente do grau da falta ela que responderia a um cartão uma falta que fosse num determinado nível que ele fosse aquele cartão ali já pré-determinado que não houvesse uma interpretação diferente do árbitro para o outro árbitro isso eu acho que talvez fosse possível ele ouvir de vossa senhoria a respeito dessa questão muito obrigado agradecemos discutimos aqui revendo para depois apresentarmos uma proposta concordo concordo plenamente presidente eu acho que nós podemos fazer isso tem uma outra comissão especial aí correndo também aí é paralela que também pode nessa comissão também propor também essa questão com a palavra minha amiga deputada Rosane Ferreira do nosso queridíssimo vizinho do estado do Paraná muito obrigada deputado Edinho Benz primeiro quero parabenizá-lo por esta audiência eu estava aqui ao lado na comissão de seguridade social e família onde sou titular onde debatemos a saúde do homem e já à frente uma outra comissão do meio ambiente muito envolvida com o meu partido eu sou do partido verde várias comissões acontecendo até justificando os poucos deputados aqui porque nós nos dividimos em várias sessões comissões e o plenário que também acontece no momento mas fiz questão de vir aqui fiz questão de vir aqui e registrar que eu tenho no esporte a primeira forma de harmonizar a vida em sociedade para mim o esporte e nessa lógica o futebol reina absoluto é uma forma de diminuir tensões de canalizar energia quisera eu que todos gostassem do esporte como gostam os homens da minha família meu esposo meus filhos mas eu queria deixar registrada uma situação com relação a arbitragem no mês de agosto o meu time o Coritiba registre-se que ontem ganhou do Botafogo do deputado Fábio Prade do seu Botafogo mas que estamos nos segurando para não irmos para a segunda divisão pela terceira vez em 10 anos para sofrimento absoluto de toda a nação coxa branca mas o meu time em agosto sofreu uma derrota que mudou os rumos da inserção dele no campeonato para o Corinthians aos 45 minutos do segundo tempo num pênalti absolutamente os outros dizem duvidoso eu diria roubado me permita que eu coloque desta forma foi tão difícil aquela situação senhor Marco que ao chegar que ao chegar nesta casa na semana seguinte ao jogo eu dou de cara com o deputado corinthiano roxo ele baixa a cabeça e diz deputado não fale nada a senhora tem razão o que eu quero falar é que as pessoas podem se enganar e isso é legítimo do ser humano nós erramos espero que não seja deliberadamente mas erramos nós precisamos levar para o futebol algumas tecnologias o que eu defendo é que tenha ajuda sim num lance duvidoso a bola saiu não saiu o zagueiro estava ou não estava atrasado em relação ao atacante o que eu defendo é uma ajuda uma ajuda com relação aos lances duvidosos perder o jogo é do jogo perder o jogo é do jogo quem está no campo está lá e o futebol como o resto não é uma ciência exata senão o coxa não teria ganho do cruzeiro e perdido para o náutico nesse campeonato mas o que a gente precisa é que as pessoas saiam do futebol sabendo que a disputa foi travada no jogo sem ter aquela questão duvidosa como é que isso se dá para o eixo Rio-São Paulo como é que se protege os grandes times e eu encerro meu pronunciamento dizendo entre as instituições que hoje tem a respeito da sociedade nós infelizmente que estamos na política partidária somos as mais questionadas a instituição mais respeitada é polícia federal seguido de bombeiros depois algumas igrejas tal nós ocupamos o rodapé da respeitabilidade do crédito na sociedade mas nós estamos bem próximos a CBF bem próximos que é questionado por tantas tantas pessoas com relação a como caminha eu sou favorável a sua demanda eu sou favorável eu acho que nós temos que qualificar temos que dar crédito temos que melhorar o nosso futebol para que ele seja realmente uma instância de harmonizar a vida em sociedade mas nós precisamos rever alguns conceitos eu eu vejo que perder um jogo não é um problema perder um jogo por erro da arbitragem é mortal e isso desencadeia uma série de situações em sociedade deputada Eginho são as casas de milhares de brasileiros o senhor sabe que tem muita briga de casal de casal deflagrada isso é estatisticamente comprovada deflagrada depois de um jogo de futebol de erro de arbitragem onde o esposo volta para casa e as vezes as tensões colhidas num estágio de futebol são extrapoladas frente a família então são estas coisas que nós estamos discutindo não é uma bobagem nós estamos aqui discutindo uma coisa seríssima que movimenta muito dinheiro e que tem muita penetração na vida em sociedade e por isso que eu parabenizo vossa excelência e posso até ter falado bobagem eu sou de profissão sou enfermeira de ocupação estou decutada mas tenho uma admiração profunda para o esporte e sou casada com um homem e mãe de dois filhos muito ligada à questão do esporte e para encerrar viva o coxa falou a paixão mas só para complementar que a minha amiga Rosane falou é Rosane eu tenho dito sempre onde tenho oportunidade de falar nas palestras que a gente profere o Brasil inteiro e falo isso do Poder Judiciário Receita Federal Polícia Federal enfim que eles estão ausentes nós não nós estamos dispostos que a gente está em contato com o eleitor eu vou festa igreja eu ando nas ruas vocês me conhecem Santa Catarina eu sábado eu participei de oito eventos o deputado Donório Fagocini me perguntou se eu fiz os oito se eu fiz os oito se a minha esposa me acompanhou nos últimos quatro até três horas da manhã que aí combinou com o aniversário e tal quer dizer o juiz não faz isso a recentidade não faz isso então eles não têm a sensibilidade que nós temos até com os eleitos para isso então por isso é que nós temos que prevalecer também a nossa força aqui e nos unir em termos de defesa quando a gente entender que é importante e o futebol é paixão mesmo ainda bem que o Curitiba perdeu o Cricioma lá e está sem salvar o Cricioma mas é assim mesmo consulto também o Delay que assino vem debatendo vem apoiando essa questão deputado Romário também já falou Delay nós estamos com várias reuniões ao mesmo tempo já justificamos isso consulto com a silêncio gostaria de falar também como autor aqui do requerimento obrigado presidente saudar o convidado Marco Antônio Martins eu tive a oportunidade de por 300 e não só no Grêmio 594 partidas disputar como profissional então eu sei quando um árbitro na verdade a gente consegue sentir a diferença entre um erro banal um erro que é do ser humano e um erro que muitas vezes acontece que na dúvida dá para um lado ou para o outro eu vivi na pele eu conheço bem esse meio do futebol e preocupa muitas vezes e esse campeonato brasileiro Marco deixou muito claro algumas questões que na dúvida é sempre para o mais forte infelizmente isso está passando uma situação que você vai onde você anda e conversa com as pessoas é muito forte fico muito muito triste por não ter vindo o pessoal do STJD porque a gente tinha outras nós tínhamos outras questões acredito de tão grande ou até importância maior que deveriam estar aqui a gente não entende porque se calam na hora que muitas vezes tem perguntas que deveriam estar sendo respondidas e por isso te agradeço por estar aqui aceitado o convite e você sabe que muitas vezes é apenas para que a gente possa fazer perguntas que são difíceis complicadas mas são perguntas que vem das pessoas vem do povo que a gente convive infelizmente a gente tem que ouvir porque somos representantes deles temos que ouvi-los e o futebol felizmente para nós brasileiros eu acredito mexe com uma boa parte se não todos brasileiros de alguma forma até aqueles que não gostam acabam entrando no meio porque ao lado tem um amigo um familiar alguém que goste e por mais que ele tente ficar alheio a isso acaba estando envolvido também então primeira pergunta a mim e acredito que seja mais importante que eu gostaria de te fazer se existe alguma possibilidade da arbitragem do Brasil sair debaixo das asas da CBF se transformar sei lá qual é a palavra federação uma confederação com caminho próprio com condições de se sustentar primeiro se profissionalizar de verdade onde aquele que se torna árbitro de futebol seja a sua profissão e não apenas um bico como foi muitas vezes onde tu tem que sair pedir pro teu emprego um, dois dias pra poder sair da tua cidade e lá que tá em outro lugar que a gente sabe que acho que agora menos um pouco tá profissionalizando até um pouco mais a gente começa a ver isso eu tenho amigos árbitros e a gente vê que tá mudando bastante mas parar aqui começar do zero do zero no bom sentido começar do zero no sentido de se ter uma confederação uma federação que ela coloque todos os árbitros em janeiro trabalhar juntos se faça com aqueles que porventura venham a errar que é do ser humano e erram mesmo qualquer ser humano erra mas que ele possa nesse tempo que ele erre vocês terem autonomia de pegar esse profissional deixar ele um mês lá fazendo que seja o trabalho físico por ter errado se foi o caso por estar longe do lance ou fazer algum outro exame ou teste nele que daqui a pouco ele possa estar com uma dificuldade ou outra não sei se tá possível me entender onde eu quero chegar exato que sejam avaliados em caso de erros mais graves avaliados e passe por uma reciclagem novamente dentro dentro no caso da federação da confederação de árbitros não que a CBF fique à frente de tudo isso eu acho que seria muito saudável salutar pro futebol brasileiro e sendo salutar pro futebol acredito que seja salutar principalmente pros árbitros que vão ter sem dúvida na hora nesses momentos o fim daquelas pessoas que vão dizer ah mas ele puxou pra um lado ou pro outro até mesmo eu falei agora olha a gente vê que tem erros que são absurdos que não pode um profissional na situação que está de árbitro errar daquele jeito sem que tem uma segunda intenção é quase impossível isso acontecer entende então até isso saindo da CBF dará a vocês eu acredito muito mais tranquilidade pra na hora de um erro saber que foi um erro do ser humano e não um erro que daqui a pouco possam passar pra fora pros torcedores e muitas vezes muitas coisas acontecem após jogo durante jogo de violência por erros de arbitragem que começa os erros começam a puxar uma coisa leva a outra quando tu vê tal torcedor lá de fora do campo irritado bravo aí um outro resvala nele e começa uma briga mas um motivo maior é um erro crucial e um erro muitas vezes inaceitável que todo mundo dentro do estádio viu um erro de uma arbitragem não sei se está conseguindo me entender então minha pergunta maior é há uma possibilidade existe alguma chance de em algum momento os árbitros saírem debaixo da asa da CBF o que seria debaixo da asa que tenha vida própria que não dependa da CBF para que faça seus cursos que faça seu trabalho e ele possa ter os seus profissionais trabalhando ali todos eles que tenha a confederação com as suas federações e os estados um trabalho separado do que é a CBF hoje no caso junto da CBF agora com o Antônio Martins nosso convidado para responder com os nossos deputados começar pelo deputado que foi o último e já inicio por aqui o que a gente está brigando hoje deputado é justamente isso pela independência o que é que a gente acredita a gente acredita que a partir de um dado momento em que a gente pudesse organizar entre os próprios hábitos vai haver uma melhora isso aconteceu com a justiça desportiva antigamente era direcionado era diretamente ligado às federações com o advento do estatuto torcedor se passou a justiça desportiva a ser indicado tanto é que a ANAF indica um representante lá na justiça desportiva e houve a independência da justiça desportiva eu acho que isso é o caminho do futebol brasileiro na independência não porque a gente acha que a CBF é corrupta em relação à arbitragem nós confiamos muito na arbitragem brasileira arbitragem brasileira são feitas de heróis pais de famílias que acordam sete horas da manhã vão para o seu serviço meio dia trazem filhos treinam dez horas à noite num futebol extremamente profissional onde milhões e milhões de reais existem quero deixar claro que eu também confio na arbitragem o que eu não não consigo entender e não confio muito em quem está em cima da arbitragem ali que muitas vezes tem querendo ou não os grandes clubes que pega hoje Flamengo e Vasco estão para cair pode existir pressão já que está lá dentro o estagiário não sei se existe não me interessa não tem que responder isso para mim mas o que eu quero é que possa estar longe longe da CBF longe das federações estaduais e que vocês possam ter uma vida mais tranquila na hora do treinamento na hora de poder ir para um estádio sem que acima venha daqui a pouco olha e todo mundo torce para algum clube vamos ser bem verdadeiros na CBF também daqui a pouco o clube dele está difícil passa para um dos árbitros ou tem a possibilidade de ligar para um dos árbitros do jogo do time dele e eu já joguei do Fluminense sei como é eles vão lá e vão mesmo que seja não pedindo que ele erre e tal mas fica no subconsciente olha meu Fluminense vai com calma não que e o árbitro não vai fazer isso de má vontade ou de sacanagem como se diz mas fica ali e o cara depois está lá em cima vai me na dúvida meu amigo daí é muito difícil não estou dizendo que seja um erro porque ele está querendo errar mas se tem alguém pressionando toda hora a favor de um lado ou de outro na dúvida a gente sabe como é qualquer ser humano vem na cabeça aquilo não vou me arranjar problema lá na frente tu entende o que eu quero dizer então quer dizer que a arbitragem eu confio se não confiasse na arbitragem brasileira nem aqui eu viria para conversar então eu não gostaria que estivesse acima alguém daqui a pouco a ideia é melhorar sempre eu não discuto quem está acima se tem ou não o que eu quero discutir aqui deputado é o que a gente tenta para frente eu acredito que a independência é sim um caminho para a arbitragem brasileira os próprios árbitros cuidarem das suas carreiras as entidades de classe que é o normal e a gente acredita nisso quando o senhor citou ali que por exemplo o árbitro que errou eu vou afastar ele 30 dias e aí ele vai ficar treinando só que ele não recebe por esses 30 dias ele não tem uma pessoa um profissional que fique ligado a ele um psicólogo um preparador físico tudo isso hoje corre por conta do árbitro então é uma dificuldade financeira muito grande para se atuar juntando-se a isso o sorteio que ele pode ficar 30 dias afastado depois não ganhar um sorteio então por isso é que a gente está falando aqui e falamos antes que nós temos que ver um novo projeto para a arbitragem brasileira e isso é que tem que estar se discutindo porque a culpa não é por exemplo a comissão de arbitragem da CBF o problema não é as pessoas que estão lá o problema é que a gente vê o projeto de arbitragem que está aí posto esse projeto é que está falido porque senão vai virar treinador de futebol como é que treinador de futebol faz como é que é treinador de futebol a equipe começou a perder troca o treinador coloca outro e na comissão de arbitragem vai acontecer a mesma coisa com esse projeto que está aí posto ah começou a errar troca o presidente da comissão porque não há possibilidade de trocar os árbitros então trocamos o presidente da comissão é de se dizer que a partir de 2005 com a nova comissão de arbitragem que esteve lá a arbitragem a partir de 2005 evoluiu muito nesse país evoluiu muito o Danley eu acho que pegou o final disso e é do meio e há de concordar comigo que a arbitragem evoluiu muito mas o projeto tem que ser mudado não sei se respondeu deputado ficou claro isso existe o projeto é o seguinte deputado artigo 88 da lei Pelé os árbitros e os auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades nacionais estaduais e federais a lei que veio nova agora diz que é em associações profissionais e sindicatos por modalidade desportiva ou grupo de modalidade objetivando recrutamento formação e prestação de serviço às entidades que administram os esportos esse é o artigo 88 não é cumprido porque as entidades tem comissão de arbitragem escalam diz aqui quem vai fazer isso é cumprido o que? o parágrafo único aí é cumprido o parágrafo único diz o seguinte independentemente de constituição de sociedade e de entidade os árbitros e as sociedades não terão contervir com o empregatício com as entidades esportivas e diretivas que atuarem no futebol sua remuneração como autônomo exoneram de qualquer responsabilidade trabalhista secundária ou previdenciária então é fácil é praticamente escravidão então por isso é que eu digo que esse parágrafo aqui é inconstitucional como é que se pode ter uma lei aqui ó tu vai trabalhar pra mim eu vou te pagar vou te dar uniforme vou vender o teu uniforme vou vender o patrocínio mas tu não vai ter vindo do empregatício comigo então hoje o regime é praticamente de escravidão ou vamos cumprir o artigo todo onde diz que quem vai o artigo 88 no seu parágrafo no capítulo diz o seguinte prestação de serviços e de dados ponto nós vamos prestar o serviço nós não vamos ter vínculos com ele é isso que a gente quer aplicação da lei a lei já está ali só que o problema é que não se consegue fazer com que a lei efetivamente funcione esse é um dos problemas que a gente tem a gente está lutando para isso é difícil estamos avançando mas é isso que a gente está aqui hoje a gente está vindo aqui para pedir com o apoio de vocês para que a gente transforme essa situação e se crie um novo projeto para as brasileiras é simplesmente isso que a gente veio aqui você tocou no que a gente está pedindo aqui foi a minha introdução no início ficou claro agora qual é a situação a deputada Rosane se eu não me engano deputada o Curitiba foi campeão brasileiro não foi? será que naquela época a capital do país mudou para o Paraná? porque a senhora disse que só poderia ser campeão Rio e São Paulo eu sou de Santa Catarina o Santa Catarina o Criciúma foi campeão brasileiro também na Copa do Brasil nós vamos lá o esporte também foi o Inter também foi então deputado então eu vou querer a réplica então deputada eu não concordo com a senhora no sentido quando a senhora citou e eu sou obrigado a defender aqui os nossos árbitros quando a senhora cita que foram roubados eu acredito que o roubo pressupõe um dolo e eu acredito que a arbitragem brasileira não é dolosa não é dolosa eu acredito nos árbitros brasileiros e a arbitragem brasileira não é dolosa ela não é dolosa deputada não são orientados para isso eu defendo isso tá agora culpa a gente sabe a gente sabe que o crime é doloso é culposo vamos partir para a culpa tudo bem imperícia imprudência que é o conceito de culpa será que o árbitro foi imprudente será que ele como provar isso o erro faz parte do ser humano concordo com a senhora quando a senhora diz que a tecnologia tem que vir a bem da arbitragem concordo com a senhora não se dá mais para ter um ser humano por isso é que eu digo que o projeto está falido porque não se pode ter mais um ser humano com 30 câmeras dentro do campo como a senhora mesmo diz com pressão de 70 mil pessoas com um monte de situações ao redor com um chegando em casa apita um jogo de futebol no outro dia mesmo na minha casa meu tio eu cheguei minha casa estava cheia de ovo eu fui apitar um jogo do time dele que era o Havaí e eu prejudiquei o Havaí porque errei cheguei em casa até hoje ele não fala comigo e aí então deputada a senhora vê a situação que os árbitros nesse país ficam sem proteção nenhuma sem proteção trabalhista porque o que acontece como a senhora disse a senhora citou ah o Curitiba foi prejudicado contra o Corinthians se no entendimento de quem escala realmente prejudicou ele vai dizer o seguinte não 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 vai trabalhar mais então a carreira de um árbitro é muito curta hoje ele pode estar captando uma final do campeonato brasileiro sem segurança nenhuma ele é o melhor árbitro do Brasil e amanhã ele não é mais então a gente não está aqui para discutir fatos eu não estou aqui quando eu vim aqui eu fui convocado aqui pelo deputado Edirinho Vens por um árbitro que houve um problema no jogo eu não vim aqui para discutir o árbitro em si eu vim aqui para discutir um projeto de arbitragem eu não estou aqui para discutir o que o povo pensa do que pensa essa casa aqui veio aqui para discutir projetos políticos e projetos de encaminhamento eu não vim aqui é claro o amor eu fico nervoso porque o amor está na arbitragem também para mim como o deputado disse aqui todos nós quem gosta de futebol tem um time de futebol não pense que eu não tenho o meu eu sou profissional deputada então como eu sou profissional eu tenho sim que ser profissional e a senhora por exemplo vou ser muito clara a senhora é uma deputada do Paraná concorda comigo? não é por isso que a senhora vai querer levar todas as verbas públicas para o Paraná a senhora entende que nós temos um contexto maior que é um país eu acho desculpe eu lhe interromper não, tudo bem eu quero primeiro quando o senhor usa a palavra dizendo eu acredito as suas crenças são suas é ótimo que o senhor os tenha e as tenha e eu não acredito não, tenho certeza já corrigiu já é uma outra figura de linguagem figura de linguagem quando o senhor fala que acredita o senhor acredita como eu acredito em várias outras coisas mas o senhor está aqui para discutir um projeto que hoje tem problemas sim problemas inclusive no desempenhar das suas funções inclusive no desempenhar das suas funções quando eu digo que teve problemas naquele pênalti marcado e nós não vamos discutir um assunto isso é um exemplo o que eu defendi na minha fala foi a tecnologia como um instrumento auxiliar do serviço de arbitragem até porque fui muito claro em dizer que as pessoas podem errar o que não deve é errar deliberadamente o que não deve é deixar com que a sociedade creia também passe a acreditar nas suas crenças que há uma interferência do poder econômico de quem é mais forte puxar a brasa para a sua sardinha é isso que nós estamos discutindo e eu estou aqui como representante de um número imenso de paranaenses que são apaixonados por futebol também 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 entre outras coisas e que hoje vem vem na confederação brasileira de futebol uma série de problemas inclusive com a troca sumária de técnicos e às vezes até injustamente então é tudo isso que nós temos que discutir é tudo isso em nenhum momento eu falei diferente disso eu quero dizer naquele jogo para finalizar para lhe devolver a palavra com todo o respeito que ele tem e nas suas crenças para finalizar naquele jogo não fui eu ou a minha família ou os coxas que disseram toda a imprensa brasileira lamentou e questionou aquele gol de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo toda a imprensa não tinha ninguém ninguém que dissesse não poderia ter sido aqui ou lá se justificava aquele pênalti então e para finalizar digo nós estamos aqui para acertar para fazer com que as coisas na nossa sociedade sejam melhores o Derey falou muito bem quando disse todo o desencadear de violência depois de uma partida de futebol as brigas as depredações o transporte coletivo tudo o que está atrás de um jogo e que deveria ser conduzido de uma forma diferenciada na nossa sociedade que é o que nós defendemos aqui enfim vamos em frente o deputado vim aqui para colocar o meu mandato à disposição deputado Edinho para que nós possamos ajudar nós queremos que a arbitragem tenha confiabilidade agora cuidado deputado a deputado opa profetizei quem sabe um dia né quem sabe um dia mas cuidado nós não podemos generalizar nem para um lado nem para o outro a corrupção infelizmente é o pior problema do nosso país e ela é endêmica para não dizer epidêmica e ela está em todos os setores quando se questiona a nossa justiça a alta cúpula da justiça e seus posicionamentos porque não se questionaria os erros da arbitragem brasileira por favor seria até pureza de paixão de mais corporativismo de mais de dissermos isso não acontece na arbitragem brasileira só dizer a deputada Rosana que a nossa intenção é constituirmos aqui um grupo de trabalho com a presença de mais esse segmento onde envolve o futebol brasileiro para apresentarmos uma modificação e foi bom nós temos aprovado aquele projeto que foi o que tomei a iniciativa mas para corrigir chegamos à conclusão que não nos satisfaz na realidade o que nós pensamos é preparar mais o árbitro o árbitro ser profissional eu defendo que quando terminou a partir do dia seguinte o árbitro assista o videotape para saber se acertou ele errou prepara o físico capacitação que ele vire um professor de arbitragem para conceder palestras para o Brasil afora onde tem as ligas amadoras mas que se dediquem ao futebol mas nós demos um passo importante demos um passo importante nós vamos construir este grupo de trabalho e o excelente está convidado a participar novamente a contribuir o nosso convidado mas é claro que é o meu papel e quanto a a a a realmente é verdade a gente está falando da sociedade brasileira e nós temos árbitros que fazem parte dessa sociedade então eu não estou aqui sendo hipócrita de dizer que não existe pode sim existir o que eu quero dizer para a senhora é que se eu tiver conhecimento eu sou o primeiro a trabalhar para esse caráter fora tanto é que o deputado André Figueiredo quando chegou no projeto de lei da Câmara e fez a alteração e incluiu o dolo nós fomos ele nos chamou aqui perguntou há problema eu disse não se for comprovado o dolo ele tem que ser excluído do futebol então isso a senhora não fique tranquila talvez a senhora na linguagem popular a senhora usou o termo acredito que tenha sido isso o termo popular agora houve o erro agora provar isso é que eu quero dizer para a senhora que houve o erro houve pode haver o erro agora dizer o Curitiba foi roubado aí vai o dolo e aí o dolo tem que ser comprovado foi isso que eu quis dizer o dolo tem que ser comprovado só para me encerrar aqui as outras demais tempinhas para me encerrar deputado só brevemente até porque se é questão de provar não isso depende da interpretação os próprios juízes no mesmo assunto emitem sentenças diferentes depende da interpretação e o juiz está com a lei ali o árbitro tem um segundo para decidir se foi ou não o juiz tem a lei olha a lei interpreta da forma como ele acha melhor o árbitro não tem essa possibilidade ele tem um segundo para decidir e depois muitos de nós vimos que erramos mas aí já concluímos o fato e não tem mais jeito justiça direito de imagem para o deputado a independência a gente já conversou o direito de imagem que o deputado falou ali que não cabe o direito de imagem é bem claro a constituição brasileira no seu artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei certo? a atividade do árbitro nada mais é do que está ali dentro do campo e está sendo transmitido na camisa dele vai no patrocínio a imagem dele está sendo utilizada para isso e o artigo 5º todos são iguais perante a lei no caso dos jogadores foi utilizado esse artigo e foi no inciso 18º são assegurados no termo da lei proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e a voz humana inclusive em atividades esportivas o árbitro está ali ele está sendo filmado ele é parte do espetáculo é diferente do pipoqueiro é diferente do pipoqueiro do gandula se não for o gandula existe o jogo se não for o pipoqueiro existe o jogo agora se não for o árbitro o jogo não existe não tem futebol sem o árbitro de futebol ele faz parte do espetáculo sim e direito de imagem está relacionado o torcedor está ali ele não faz parte do espetáculo ele vai lá para assistir o espetáculo ele paga para isso o jogador de futebol e o árbitro de futebol não ele está ali dentro das quatro linhas ele faz parte do espetáculo essa é a diferença por isso eu não concordo com o novo deputado eu acho que há quantas faltas seguidas também que o deputado questionou se era possível a aplicação de faltas seguidas três, quatro faltas seguidas na aplicação essa já é uma orientação o deputado está aqui mas essa já é uma orientação das comissões de arbitragem que a repetição de faltas o jogador seja punido isso seja punido com o cartão amarelo inclusive no rodízio se for jogadores a falta no mesmo jogador trocando o número cinco fez o número nove o número seis fez o número nove o número sete fez o número nove inclusive o rodízio de falta o último o jogador último que fez a falta é passível do cartão amarelo então essa orientação já existe eu acho que é isso foi na minha fala eu acho que eu não sei se ficou todo mundo satisfeito com as minhas respostas mas uma coisa eu vou dizer muito clara e só para concluir que a gente acredita realmente que a arbitragem brasileira quando eu disse é séria é séria a gente tenta tocar o campeonato brasileiro é um campeonato brasileiro muito difícil onde quando começa esse campeonato brasileiro não se sabe quem cai quem sobe a deputada mesmo disse que agora nós temos Fluminense e Vasco para cair numa zona de rebaixamento então dois times de Rio e São Paulo estão lá para cair mas o coxa está um pouco acima não depende de ninguém o coxa depende só dele então isso realmente acontece é um campeonato muito difícil de ser arbitrário então é complicado pode ter certeza e eu confio na arbitragem brasileira porque senão não viria aqui só pode ter certeza disso para dar a cara a tapa eu estou aqui para isso para tentar melhorar a arbitragem brasileira e estou disponível para tudo que for possível tanto eu quanto os árbitros brasileiros muito obrigado bom mais uma vez agradecendo a vinda do nosso convidado Marco e também de outros árbitros aqui presentes e eu repito sempre quando sou convidado para participar de algo eu procuro me fazer presente porque eu encaro como uma oportunidade e os ausentes não tem razão como eu falei então a CDF e os dois convidados é que perderam a oportunidade porque o barco vai seguir aqui e eles perderam a oportunidade de dar a opinião deles quem sabe para modificar mas com a palavra também o Arthur Alves Júnior presidente do sindicato dos árbitros de futebol do estado de São Paulo só solicito um pouco mais de brevidade para nós pois não só boa tarde deputado Edinho Bez obrigado pela concessão da palavra sou Arthur Alves Júnior presidente do sindicato dos árbitros de São Paulo deputado Romário deputado Anzley deputado José Rocha deputado Rosane Ferreira muito boa tarde parabéns ao meu presidente Marco Antônio Martins deputado Sérgio de Oliveira que é um perdão deputado Sérgio de Oliveira muito boa tarde todos os nossos companheiros aqui nossos árbitros sindicalistas dirigentes nosso departamento jurídico fico um pouco triste quando nesta casa venho por um convite a mim mesmo fui vir pelas minhas próprias custas quando notei com o requerimento do Edinho Bez para se tratar de uma punição ao árbitro Wilson onde eu não concordo pela ação que foi originada né e vejo presencio algumas falas né de alguns deputados onde vem como a instituição CBF ou a instituição arbitragem fica vulnerável né então hoje nós quando nós tivemos em 2005 a máfia dos apostadores onde nós tínhamos dois árbitros envolvidos eu fico muito à vontade para falar sobre isso por estar vivendo em São Paulo e ser de São Paulo nós tínhamos também dirigentes naquele momento e os comandantes que estão hoje na Federação Política de Futebol na Confederação Brasileira de Futebol foram que tomaram a medida para reaver a arbitragem brasileira ela realmente estava jogada ao lixo ao lixo porque foram pegos dois árbitros foram anuladas tantas partidas que não tiveram nenhum envolvimento de arbitragem sem critérios sem critérios concordo com a maioria dos senhores quando falam do nosso aprimoramento da nossa condição técnica temos que melhorar e desde 2007 a CBF e as federações também vem proporcionando esses aprimoramentos aos nossos árbitros porém nós não éramos profissionais nós não treinávamos que nem o Danley que nem o Romário nós estávamos muito longe do que era o futebol então com esses aprimoramentos nós estamos tendo a condição de melhorar o nosso nível técnico vamos errar mesmo vamos errar eu estava assistindo um jogo minha filha viu o time dela e disse esse assistente todos os erros são acreditados poxa houve problema houve dó então nós árbitros temos que nos policiarmos para que cada vez a gente esteja mais perto do Anse vibrante com o jogo porque as equipes os torcedores desejam isso também nós vimos também dirigentes dirigentes jogadores comissões técnicas quando mencionamos aqui que parece que o árbitro pode ser uma briga conjugal em casa gerar uma briga nós vimos dirigentes comissões técnicas jogadores estarem envolvidos com torcidas organizadas e gerarem um ambiente externo onde eu não levo minha filha hoje onde eu não levo minha filha hoje e nada se faz nesse país e nada se faz nesse país falam-se de ministério público falam de tudo e nada se faz nesse país o árbitro de futebol senhores parlamentares é o único que no campo de jogo para entrar para exercer a sua função apresenta todos os seus documentos certidões civis criminais federais spc serasa porque senão ele não pode exercer a sua função não quer dizer que ele não entregando isso ele pode ser de outra forma não tem que existir a investigação nós temos na na nossa arbitrage uma corregidoria que está constantemente atento é um árbitro é um ser humano é humano como a senhora falou em todas as profissões pode ter é humano é humano e quando a senhora menciona deputada me permite dizer sobre a tecnologia essa tecnologia tem que ser muito bem cuidada porque ela vai ser coordenada e controlada por um humano também por um humano quando nós falamos que nasceu em 2003 o tirateima o tirateima provou que não é na verdade o maior exemplo que está na linha ou não é controlado por um humano então peço a vocês né é fico triste por não termos aqui a presença de outras seras que é uma oportunidade como o deputado Edinho mencionou CBF do STJD que é uma oportunidade que os senhores estão dando né nossos árbitros são punidos também administrativamente são punidos quando erram administrativamente e no STJD e nos tribunais de justiça nos seus estados sorteio o sorteio eu pediria aqui um apoio público pedindo ajuda que vocês regulamentassem esse sorteio porque o sorteio hoje não é regulamentado sorteio pode ser colocado dois árbitros pode ser colocado 500 árbitros ele não é regulamentado o sorteio acaba com a carreira do futebol com a carreira do árbitro o sorteio acaba com a carreira do árbitro ele não dá continuidade hoje nós tivemos nesse ano o campeonato brasileiro 38 rodadas 38 rodadas temos árbitros com qualidade técnica principalmente eu sou um dirigente do sudeste principalmente do norte e nordeste que trabalhou 5 6 jogos num campeonato de 38 rodadas então esse sorteio não é legítimo em termos de aprimoramento para os árbitros que quanto mais o árbitro apita mais ele fica bom mesma coisa o jogador você só quer treinar não você queria jogar para você cada vez mais se aprimorar o jogo também traz um resultado final agradeço a participação de todos parabenizo pela essa iniciativa acredito que a conversa tem que ser por aí nós temos que a NAF através do nosso presidente Marco Antônio Martins e o sindicato de São Paulo também estará sempre colocando a frente aqui nós temos que nos melhorar muito também muito como eu vejo aqui os deputados um saindo de uma sala para outra e nós temos a imagem lá fora que a imprensa passa que o deputado não trabalha né nós acompanhamos para essa lei 12.867 de 10 de outubro deste ano ser promulgada nós ficamos aqui nesta casa ficamos no senado vários dias acompanhando o trabalho dos senhores e nós sabemos do que vocês fazem aqui dentro hoje eu sou um defensor tá muito obrigado uma boa tarde a todos muito bem muito bem faço a palavra também ao nosso árbitro Juliano Bozano que é filho do Dalbo Bozano que nós catarelhenses aliás o Brasil conhece e ele é botafoguense o pai dele então quando eu escutava que o árbitro ia ser o Dalbo Bozano ficava mais tranquilo mas muitas vezes o Botafogo perdeu com o Dalbo tudo sinal que o Botafogo não ia ser ganhar mas é um prazer tê-lo conosco aqui e parabéns aí também pela sua atuação com o árbitro bem boa tarde senhor Edinho Bês senhores parlamentares demais presentes eu na verdade elenquei alguns pontos aqui mas eles foram se esgotando na medida das discussões e eu realmente tenho pouca coisa a acrescentar eu gostaria apenas de fazer um contraponto aqui em relação ao direito de imagem citado pelo deputado José Rocha o deputado achou que o árbitro na opinião dele não teria direito a essa remuneração de direito de imagem gostaria só de esclarecer que direito de imagem é diferente de direito de arena direito de arena é um valor que os atletas recebem em virtude de uma disposição legal e o direito de imagem ele é conferido a todo cidadão na minha opinião e ao contrário do que o deputado José Rocha falou indo na linha do presidente Marco Martins que falou anteriormente o árbitro ele faz parte do espetáculo de uma maneira diferente do pipoqueiro e do gandula o árbitro ele tem um comentarista pago todas as televisões tem um comentarista pago para analisar a arbitragem como bem colocou o presidente Marco Antônio Martins a publicidade na camisa do árbitro é vendida se ele não tivesse uma imagem se ele não fizesse parte do espetáculo de uma maneira rentosa e que pudesse ser oferido valores a imagem dele não seria vendida então eu acho que sim o árbitro já tem implicitamente aliás explicitamente pela constituição federal esse direito mas eu como os pontos foram esgotados eu vou partir então por agradecimento eu interpretei a parlamentar a deputada Rosane na sua paixão como uma apaixonada pelo futebol isso é importante às vezes as palavras soam um pouco mais duras mas é de uma apaixonada e a paixão é a mola propulsora para a gente fazer projetos é isso que nos instiga eu acho que é isso que nos que faz essa que nos dá força e a paixão que Vossa Excelência tem pelo futebol a paixão que Vossa Excelência demonstrou é uma paixão bem-vinda porque a partir disso que a gente consegue alavancar bons projetos e concretizar vitórias no mais é agradecer Vossa Excelência pela oportunidade eu acho que aqui é a verdadeira casa o momento adequado para se fazer essas discussões e para poder avançar em qualquer questão e nesse caso da arbitragem é isso Excelência agradecemos também a manifestação de Vossa Senhoria aqui dizer a todos os árbitros os nossos convidados que nós estamos à disposição acredito que mais de 80% das iniciativas dos parlamentares e inclui os senadores aqui no Congresso Nacional parte de reuniões nossa lá na base de discussões da imprensa no rádio e reuniões aqui então pena que o povo brasileiro principalmente o eleitor que é o responsável de fazer que nós sejamos aqui às vezes não sabe da importância dele porque nós representamos a sociedade representamos o povo brasileiro e é importante a participação principalmente num país democrático eu costumo dizer que ainda estamos avançando nesse processo democrático aqui agradecer a todos aqui e os deputados que se fizeram presentes deputado Romário lembrando que relembrando né que nós estamos aqui no plenário 3 com uma outra comissão mesmo assunto sobre futebol por isso que nós estamos aqui divididos então agradecer a presença do deputado Romário deputado Zé Rocha da deputada Rosane Ferreira do Deleik Deleik esteve aqui também Deleik e Deus que se faz presente Sérgio de Oliveira Eli Santos aqui agradecemos presença aqui e dizer que nós vamos propor na comissão e dizendo que foi deliberada aqui nesta audiência pública também com a que a ciência do Mário Antônio Martins que é o nosso presidente da Associação Nacional é de árbitro de futebol de nós propomos a criação de um grupo de trabalho nós fizemos isso com a telefonia fixa e celular mais voltada para celular resultou em quatro projetos de lei este grupo de trabalho porque este grupo fica discutindo convidando pessoas envolvidas que queiram melhor eu não tenho dúvida que valeu a pena nós temos brigados aí quatro anos aprovamos uma lei não satisfaz melhor mas pior é se não tivéssemos nada e agora nós vamos partir para aperfeiçoá-la neste grupo de trabalho com certeza nós vamos criar e não vamos aqui nos iludir de fazer alguma coisa mais este ano porque presidente nós estamos aqui votados também com o orçamento da União fechamento de ano são várias reuniões que nós precisamos fazer aqui ainda mas acredito que nós vamos constituir esse grupo de trabalho e aí depois vamos combinar com o presidente Marco Antônio Martins quais os convidados fora deputados que vossa senhora entender importante participar para construirmos juntos porque aqui é por unanimidade que precisa ser feita alguma coisa inclusive com a CBF então ninguém aqui está querendo impor nada senão nós teríamos convidados para vir aqui repito não tem nada acabado antes obrigado Arthur Alves Júlio nosso presidente dos decados de futebol do estado de São Paulo que tem que se retirar em função do voo é isso? é mas prometo fazer uma boa leitura que sabe num voo também teremos mais tempo é isso aí valeu Arthur agradeço a presença dos senhores deputados e das senhoras não da senhora deputada e dos demais presentes que contribuíram para o êxito nesta reunião convido a todos para a nossa reunião ordinária e deliberativa quarta-feira às 14 horas no plenário 5 e logo após a audiência pública para discutir a importância da implantação da conta satélite turismo CST para o país atendendo ao requerimento do autor do deputado Valadares Filho aliás o deputado Valadares Filho é o presidente desta comissão e que vem conduzindo de forma extraordinária colaborando inclusive viajando visitando para a Venezuela por isso ele não se faz presente inclusive viria na televisão hoje de manhã já por causa do sepultamento do grande amigo nosso que foi deputado Marcelo Denda que faleceu ontem governador do estado Sergipe e subscrito pelos deputados professor Sérgio Oliveira e Roberto Brito está encerrado a presença hoje em dia muito obrigado pelas presenças e não se faz então E aí E aí